Mamãe, dobra pra mim esses panos de prato aqui. Você dobra pra mim? Mesmo jeitinho de quando ela era novinha, que dobrava, tirava a roupa da corda, esticava assim, sempre foi assim, perfeccionista, isso aí é pra dobrar, pra botar no cesto pra passar, eu gosto de passar os panos de prato. Que bichinho é esse aí, mamãe? Que bichinho é esse? É, que bichinho é? É como? Esse é o açougueiro do boi. Açougueiro? Como é? Açougueiro? É. Açougueiro do boi? É. Ah, olha o açougueiro do boi, gente. Tem cara de coruja, não tem? É. É. Como é o nome do bicho? Que tá ali? É. Qual o nome do bicho? Luvel. Luvel? É. Ah, então tá bom. Dobra então esse, dobra. É. Dobra pra mim, dobra. Aqui, né? É, pra dobrar. É. Você quer dobrar com a Bisa? Quer? Tira a chupeta. Eu não dobro? Eu dobro. Não, deixa que ela dobra, tá, meu filho? Ela que vai dobrar. Fala pra mim. Ah, que fofinho. Quem é fofinho, Tel? Eu adoro esse gato. Você adora? Eu adoro. Eu adoro com a Bisa. O que que é dobrar com a Bisa? Então, pega um pra você dobrar, pega. Não abre, não. Não, não. Esse, a Bisa já dobrou. Pega um pra você dobrar, pega. Dá um pra você, outro pra Bisa. Eu quero ver se você sabe dobrar. Qual é a figura que tem no seu, Tel? Ele tá fazendo igual. Ela é igualzinha, ela, olha. Muito bem, Tel. Muito bem, rapaz. Olha. Mamãe, que figura é essa aí que tá no... Essa aqui, essa figura. O que que é? O que que é isso aqui? Que bichinho é esse? É aquele que é o doido. Qual é o bichinho? O pá? É. Patinho? Esse também. Dois patinhos, não é? É. Não é, Tel? Sim. E o seu? O que que tem no seu? Olha. O pá seu. É. Patinho. Hoje eu consegui fazer ela botar o óculos, mas ela já tirou três vezes. Né, mamãe? Você tá de óculos? Tá? É isso, gente. Hoje é domingo, dia 11 de novembro. E eu estou aqui com as minhas joias. Meu neto, Tel, minha mãe. Assim eu caio. Assim você cai? Quem gosta de bichinho? Ó, o bichinho aqui, um gatinho. É a Leia. O outro tá aqui, ó. Tá escondido, Tom. Meu lindão. Pronto. Hoje não tem vídeo de conteúdo. Hoje só tem vídeo da mamãe, que teve uma participação especial do Tel. Sumi com o caderninho de quem pediu beijo. Vai beijo hoje pra Rita e pro Dereck. Bom domingo pra vocês, pessoal. E eu bem aparecendo ali no espelho, nem tinha percebido. Tá tudo bem.